Cleo Santana, como gosta de ser chamada, nasceu do Paraná. Considera-se rondoniense de coração, casada, escritora e professora por escolha. Ser mãe foi a realização de um sonho. Quando descobriu que não poderia ter um filho biológico, adotou o Cauã Gabriel, o qual adoça a sua vida todos os dias com carinho e amor. Sua vida é marcada pela superação de um câncer e hoje leva consigo a mensagem que é possível ultrapassar obstáculos e que na vida real também existe contos de fadas. Este projeto foi realizado aqui na Escola Balão Mágico em parceria com a Estante Mágica. E quem trouxe para nós este projeto aqui na escola, que falou, olha, vamos fazer o que vai ser bacana, foi a professora Leia. Então ela que orientou, trouxe o projeto para a escola e cada aluno vai fazer a releitura de um livro. Quando eu pensei em fazer um livro e contar a minha história, que é uma história de superação, não que eu tenha uma história melhor do que a história de vida de outras pessoas, mas muitas pessoas sabem que eu venci um câncer, superi um câncer, então acho que seria interessante eu contar isso de forma lúdica, em um livro, falar da adoção, porque a gente trabalha isso também na educação infantil, né? Sobre a adoção e levar isso para que outras pessoas pudessem conhecer a minha história de forma lúdica, de forma prazerosa. E a história da minha vida começa assim, A Princesa Sonhadora. Havia um reino muito distante, onde a princesa falava até com o sol. Bom dia, sol! Dizia bem alto a princesa, para que todos pudessem ouvir em seu reino e também ficarem felizes e gratos pela vida, assim como ela. A princesa era uma sonhadora. Ainda muito jovem, sonhava em encontrar um belo príncipe, casar, ter filhos e formar uma família. Assim, todos seriam felizes. O baile anual no castelo era um sucesso. Muita música, guloseimas e dança. Todos estavam felizes. A princesa e o príncipe finalmente se encontraram. Tudo estava perfeito, até que apareceu uma bruxa muito má que vivia ao redor do castelo e possuía muita inveja da princesa. Ela vivia na escuridão e não queria ver ninguém feliz. Por isso lançou um feitiço terrível no qual a princesa jamais poderia ter um filho. A bruxa sabia que ser mãe era o maior sonho da princesa. O reino todo ficou triste. A alegria havia desaparecido. A princesa estava infeliz e muito doente. Mas, por encanto, uma magia, uma bênção. A princesa recebeu dos braços de um anjo uma linda criança. O anjo falou, esse é o seu filho, o herdeiro do seu reino. A princesa chorou de tanta alegria e o seu filho recebeu o nome de Cauã Gabriel. Então, a princesa e todos aqueles que viviam no castelo foram felizes, depois de superados obstáculos impostos pela bruxa. Cauã Gabriel crescia um reino cercado de amor e paz, sabendo que um dia iria assumir o trono com responsabilidade e justiça. Então, essa é a história da minha vida, contada de forma lúdica, de uma forma que as pessoas possam se inspirar e que sirva também de superação para outras pessoas, de força, no momento que as pessoas possam estar vivendo na sua vida. E essa é a mensagem que eu queria passar com este meu livro, de forma lúdica, de forma encantadora e que existe finais felizes também na vida real. Legenda Adriana Zanotto